Estamos aí preparando mais um LP dentro de 90 dias 90 dias tem mais um LP na praça, se Deus quiser Botião, primeiro você vai fazer uma exibição na viola Pra mostrar que você, juntamente com o Oreco, né? Seu companheiro aqui O Oreco vai fazer a base pra mim aí Ei, Oreco! Palmas pro Oreco, minha gente! Primeira dessa! Mostra como é que toca essa viola caipira Que todos nós somos apaixonados por essa viola Fazer uma seleçãozinha de pagode Vamos lá! 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 Música Que beleza gente, que momento Esse momento tem que ficar gravado pra sempre Porque não é sempre que a gente tem o Tião Carreiro perto da gente Tião, você é nascido onde, Tião? Montes Claros, Minas Gerais Ahô, Minas Gerais Lá perto de Montes Claros Na fazenda do Simão Tião, quanto tempo, quantos anos você começou a pinicar a viola, vamos dizer assim Eu tinha 14 anos Ih, que beleza E como é que você foi conhecer Eu vou entrar num assunto, depois você pode passar por ele, não tem problema Como é que você conheceu o Pardinho? Como é que aconteceu a entrada do Pardinho no Tião Carreiro e Pardinho? Foi na cidade de Aracatuba em 1954 Nossa, que beleza Palmas pro Pardinho, gente É Também, né Agora Tião, qual é que foi a primeira música assim, assim, de levinho que você gravou Que foi um sucesso, a primeira que você gravou Primeiro foi o Urutu Cruzeiro Como é que é um pedacinho do Urutu Cruzeiro, vai Eu não lembro mais Não brinca Urutu Cruzeiro é uma cobra, né Tião? É É uma cobra, claro Não lembro mais nada, nada, nada A segunda, então Quando você chega assim, o pessoal fala Canta aí Tião, canta aquela que nós gostamos Qual é que é? Minha terra Isso foi Minha terra Na fazenda da serra Trabalhava de cocheiro Beleza, palmas aí Ô Tião, mas qual é a música que você chega nos shows e o pessoal já pede Tião, canta aquela Pede Amor e Saudade, Oi Paixão, Estrela de Ouro, as músicas mais pedidas É mesmo? Agora em Brasília Amor e Paixão, pedacinho do Amor e Paixão Pedacinho do Amor e Paixão, vai Como é que daqui pra frente, eu tô sabendo Tudo bem, todos nós estamos sabendo Você vai gravar sozinho Não, não, eu tenho um parceiro Arrumou? Tão Carreiro e Paranaense A nova dupla que... Tão Carreiro e Paranaense É, dentro de 90 dias o disco está na praça Quantos dias? 90 dias E esse disco vai sair por que gravadora? Pela Chantecré Pela Chantecré Ô Tião, uma música do LP novo Desse LP novo que eu toquei tanto lá na rádio Record A Majestade, a Viola Pedacinho É isso? Não tem decor Tem, hein Tião? Você fala, essa música nova é A Majestade, a Viola É, então Não dá pra sair, essa não tem jeito Não vou lembrar Sabe o que acontece, gente? O Tião veio aqui atendendo um convite da produção do Sr. Paulo Rocco E ele tá assim, roquinho, tá fônico Mas ele veio com muito carinho Porque ele falou assim O Especial Sertanejo é o programa que tá Segundo as suas palavras, né Tião? Tá dentro do nosso coração E eu não posso faltar com o pessoal O Tião tá aqui numa deferência especial há muitos anos Inclusive, que você não tem feito televisão Mas vai começar agora Daqui 90 dias nós vamos ter o Tião Carreiro Sempre com a gente aqui no Especial Sertanejo Sempre Esse programa aqui é um dos melhores programas sertanejos do país Olha aí, que beleza Obrigado, Tião Ô Tião, fazer uma perguntinha pra você Se você quiser responder, você responde Dessa, eu sei que você gosta de todos os companheiros Dessas novas duplas Qual é a dupla que te faz a cabeça? Você gosta mais? Eu gosto de todo mundo Eu sou muito, não é por causa da amizade Não, mas eu gosto muito do Leão de Leonardo Olha aí Olha aí Ei, Tião Carreiro E das duplas que já, assim, mais raiz Qual é que você admira também? Você sabe que... Eu admiro muito Já não existe mais Raul Torres e Florencio Tonico e Tinoco É a dupla que eu gosto Que beleza Tonico e Tinoco Que deverá estar com a gente também Dentro dos próximos programas Tião A sua despedida faz mais um pagodinho aí, né? Você pretende fazer... Um rasqueadinho Um rasqueadinho É, a viola tá escorregando aqui, mas... Amig Moses Muito bem Amig Moses